Vamos ao quarto vídeo de spoilers para o capítulo 1126 de One Piece após a vinheta Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho assim. Vocês não perdem nenhum vídeo novo, se torne um membro do canal caso você queira se tornar um patrocinador, isso vai ajudar aqui o canal crescer, comprar mais equipamentos, enfim, muitas coisas, beleza? Então ajuda aí caso você queira e possa se tornar um patrocinador, mas você assistir um vídeo já ajuda de montão. E sem mais enrolação, bola pro conteúdo. Quando eu digo que o Oda não perde desenho, e esse é um mantra que eu trago para que o Oda não perde desenho. Se você já viu um desenho em algum SBS, pode ter certeza que o Oda irá usar em algum momento na história principal. E essa é mais uma ocasião. Bom, mas do que eu estou me referindo? Segundo os spoilers mais atuais que acabaram de sair sobre o capítulo 1126, Nami está presa em um quarto escuro, e o chão do quarto é feito de Lego. Nós tivemos até uma das dicas, né? De Lego, e é sobre isso. Mas esse vídeo eu não vim tratar sobre isso, mas sobre um desenho que o Oda deu vida mais uma vez e trouxe para o canon da história. Eu quero saber se isso vai ser apenas um adereço da roupa da Nami, ou se ela vai usar em algum momento. Ela estará com uma roupa de viking, mostrando que o arco de Elbaf começou e que provavelmente foi alguém de Elbaf que a sequestrou. Mas mais do que isso, em suas costas estará uma espada. Quantos aqui se lembram de uma arte da Nami de Zoro? Ela estava com três espadas, muito parecida com o Zoro. Inclusive essa arte fez muito sucesso quando saiu. E o Oda, como eu disse, ele não gosta de perder desenho. Ele sempre dá um jeito de colocá-los no canon da história. Lembre-se dos Mugiwaras novos, dos Chichibukais novos que ele tinha desenhado em um SBS e depois trouxe para a história. Ou seja, com a Bonnie transformando os Mugiwaras em crianças e ele vai usar muito isso com a Bonnie agora, pelo menos temporariamente no bando. Mas os Chichibukais sendo novatos, sendo crianças, através dos serafins. E mais uma vez o Oda não perde desenho e ele trouxe uma espada para a nossa navegadora Nami. Muito interessante. Eu acredito que será apenas um adereço para ela, com a roupa dela para combinar com a roupa viking que a Nami estará. Mas será que em algum momento a Nami usará, se tornará uma espadachim, nem que seja de uma forma rápida? Lembrando que o próprio Luffy já teve espada em suas mãos também, tanto no arco de Triller Bark, quando ele incorporou uma sombra de um espadachim, como também no País de Humano, onde ele pegou uma espada e tacava a espada sem saber usar, apenas atacando para se sentir um espadachim, já que estava na terra dos espadachins. Isso ali foi apenas de forma de comédia, mas veremos o que o Oda fará com essa espada que a Nami está em suas costas. E aí, você acha que apenas um adereço da roupa da Nami ou o Oda vai usar essa espada e a Nami se tornará a terceira espadachim do bando? Eu estou muito curioso. E também o Oda é um brincalhão. Todo mundo achando que seria um arco do Usopp, mas talvez seja um arco da Nami. Eu vou falar para vocês aqui que eu vou trazer um vídeo em específico como esse plot, desse mini arco que teremos da Nami, já estava até, de certa forma, prenunciado com os famosos For Shadow do Oda em uma dos seus SBSs e em sua capa também. Eu vou trazer isso em outro vídeo. Mas é isso. Nami com espada. Será que temos uma espada assim no bando? Deixe nos comentários se você acha que isso pode acontecer ou não. Lembrando que esses são apenas os spoilers. Ainda hoje, quarta-feira, teremos o sumário completo. Fiquem ligados no canal, que eu vou trazer assim que sair. E na quinta-feira teremos o capítulo em escândalo e o meu capítulo para leitura. O capítulo 1126 saiu oficialmente no dia 15 de setembro, próximo domingo, pela Manga Plus. E na próxima semana não teremos pausa, então o 1127 já segue na próxima semana também. Muito One Piece nas próximas duas semanas aqui no canal, hein? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, se torne um membro caso você goste e queira ajudar o canal sendo um patrocinador. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!